A CIDADE NO BRASIL O que? O barbário queima por cabeça de um louco Aí, vamos precisar de uma retirada rápida Fique aqui, proteja o helicóptero Ah, sabe, muito sábio Você deve ser egípcio Rodrigues? Ah, talvez não Vamos Eu já trabalhei para o Duravelo, já te disse isso antes É muito perturbador, ele me prometeu tudo Fundos limitados, potencial para descobertas evolucionárias Isso afetou meu discernimento Eu sei que eu poderia Não parei para perguntar se deveria Eu dei tudo para ele, Rico Tudo, as chaves para o reino O barbário pode matar bilhões Bilhões E eu seria responsável por cada uma dessas mortes Agora não Certo Vai Mario Você está vendo isso? O general de Iravelo está puto É por causa do Zeno? Não importa agora Estamos prontos para isso Inicia os preparativos para o contra-ataque Eu voltarei, Dima Você fica aqui E aí Dima Ele Vamos lá. 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 Abertura Rico, esses helicópteros estão atrapalhando nossas tropas. Pode ajudar? Abertura 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 O que por favor aposar te ajudar? Obrigada pela ajuda Rico Rico, o piloto do Sheldon acabou de me pegar em um helicóptero. Temos um problema. Estamos indo até você. O míssil deve ter mecanismos de segurança, tentando contornar. Dima, me desculpe por antes. Com, contornar protocolos de segurança. Não, os códigos de Zena estão bloqueados. Dimavela devia saber que ele não era confiável. Isso é ruim. Lançamento? Lançamento? Sério, não. Não, isso não está acontecendo. É impossível. Dima? Lançamento bem provável. Agora é inevitável. Hora do gesto heróico. Ah, mas gestos heróicos são minha especialidade. O Míssil está indo para a província Bias e acertaram uma carabilhada. Está certo. Míssil de merda! Reconheça a minha voz, Rico Rodrigues. Você conhece? Eu o conheci uma vez. Agora você é um mero sacrifício para a Chama Purificadora. Adeus, Rodrigues. Nenhuma. Mas Rico, temos que destruir esse míssil. Jogar no mar também. Isso vai ser interessante. Trajetória do míssil alterada. Fascinante. Apenas mais um dia de trabalho. Rico, você é sensacional! Vamos comemorar! Não. Isso é só o começo, Mario.